E aí, gostou da experiência de aprender a música You Are So Beautiful? Se você tiver realmente memorizado a letra, você aprendeu suas primeiras 14 palavras em inglês. E na verdade, você aprendeu muito mais do que isso, muito mais do que você consegue perceber. Porque nosso cérebro tem uma capacidade inata, incrível, de adquirir a linguagem. Então, você aprendeu muitas coisas de pronúncia, de gramática, de como as palavras se juntam no idioma, sem mesmo perceber que você estava aprendendo. Eu vou passar agora o dever de casa, muito simples, e depois vou comentar mais um pouco sobre o processo. O dever de casa é extremamente simples desta vez. Você deve, sem olhar para a letra, sem ter também ouvido na mesma hora a música, gravar a sua voz de memória, cantando a música, ou se você preferir, falando a letra da música. Pode ser um ou outro. Cantar é melhor, mas se você tiver um pouco de vergonha e preferir só falar, não tem problema também. Aí você vai, como eu indiquei no vídeo de instruções, você pode ser seu próprio professor e aí ouvir sua gravação para identificar as necessidades de ajuste. Ou você pode enviar a gravação para o natural para receber um feedback, ou para algum amigo falante nativo do idioma. Agora, se você perceber que você não memorizou totalmente a música, então você precisa voltar para as etapas anteriores e ficar ouvindo a música até memorizar aquele ponto que eu falei de poder cantar sozinho, de começo ao fim, sem errar nenhuma palavra. Vale a pena fazer esse esforço, investir esse tempo. E eu acredito que se você está começando do zero no inglês, essa primeira aula vai ser mais difícil, porque pouco a pouco você vai aprendendo a pronúncia, você vai se habituando com o idioma e tudo vai fazer mais sentido e fazendo mais sentido vai ser mais fácil de aprender as músicas, de memorizar as músicas e poder cantar sozinho. Então, não desanime, você está aprendendo muito. Agora, se você conseguiu, na gravação, falar ou cantar a música inteira, toda a letra da música, então perfeito, você já está pronto para continuar para a aula número 2. Agora, não deixe de continuar cantando You Are So Beautiful em momentos vagos para ficar super enraizado em sua subconsciência, no seu subconsciente, a letra dessa música. E, reforçando mais uma vez, eu preciso do seu apoio, eu vou continuar subindo os vídeos das aulas de acordo com os likes, os comentários, as visualizações. Então, eu preciso que você compartilhe também, além de comentar o vídeo, você pode comentar as suas dificuldades, suas impressões e tirar dúvidas até, porque eu vou responder os comentários com dúvidas. Mas não deixe de compartilhar com seus amigos que tiverem o perfil para esse curso, seja motoristas, iniciantes, pessoas que não falam nada de inglês em geral, pessoas que não têm tempo para um curso tradicional. É isso aí, boa sorte com o DV de casa e com a aula número 2.